Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, lá na estradinha, né, ela dá acesso à igreja da Estrada Grande. Aí, ó, essa é a igreja da Estrada Grande, pessoal. Tá vendo? Tem a escola da Estrada Grande ali, ó. Ali é a escolinha da Estrada Grande. Ali é a quadra da escolinha da Estrada Grande, tá? E aí é a igreja da Estrada Grande, ó. Tá vendo? O barracão que é feito a experiência de oração é aqui. Valeu, gente? Gente, então tá aí, ó. Aguaí, orgulho de ser aguaiano. Não esquece de acessar o nosso canal lá, tá legal? Que é o canal Aguaí Água Blog. Vale lembrar também que tem o apoio do Disque Aguaí Água Mineral, que é o 3652579799211, Disque Aguaí Água Mineral, no Facebook. Acompanha lá. Valeu, gente. Obrigado. Outra coisa legal também é essa visão panorâmica de Aguaí, ó. Tô voltando da Estrada Grande lá. Então vale lembrar pra vocês que tem essa descidona enorme aqui, ó. Que a gente fala que é a descida da empresa, né? O nome da empresa. E... Olha lá pra vocês verem que legal que é o visual de Aguaí aqui por cima. Olha os prédios lá. Dois prédios, né? Chique, hein? Dois prédios e tal. Olha lá o ginásio lá, ó. Tem que observar bem se você é que é o ginásio e tal. Quando tem queima de foco no final de ano, a gente vem por acaso dar uma olhada. Quando tem. Valeu? Um abraço. Aproveitando, vou mostrar aqui mais uma empresa da cidade. Que movimenta o nosso comércio aqui. Que movimenta a cidade de Aguaí. É uma empresa muito antiga da cidade. Quem é de Aguaí, não precisa nem falar o nome. Já vai saber que empresa que é. Mas vai aparecer o nome dela ali, ó. E... Esse caminhão é da empresa lá de cima. Então, vale a pena mostrar pra vocês. Porque... A gente tem que ter orgulho das empresas que... Que é essa aqui da cidade. Então, essa é mais uma empresa aí que... Que ajuda a gente na cidade hoje. Valeu, gente? Obrigado. Espero que vocês estejam gostando.